O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu sou o perdão. Hoje uma oração especial para os inimigos. Hoje, que no dia de hoje, todas as pessoas que de certa forma, intencionalmente ou sem intenção, me fizeram mal, tentaram me prejudicar, abusaram do meu eu, do meu corpo, da minha alma. E da minha bondade. Que Deus hoje abençoe essas pessoas. Que elas sintam a presença de Deus, operando milagres em suas vidas. Que elas sintam a necessidade de conexão com o Altíssimo. Que elas se reconectem com o propósito de vida delas. Amor, paz, bênçãos. Bom dia.